Vamos lá então seu bando de louco, última parte do rolê do Casenove RS, aquele abraço. Três cachoeiras, torres. Contravento é nós. Amortecedor ajustado, pão nas ganha. Amém. 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 O que é que eu vou fazer é só na estrada, é só na behéria Ah, que vento desgraçado! 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 Ops! Ah, que vento... Ah, que vento desgraçado! 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 É, se enchei do rabo em casa É, já cheguei Eu estou na Santa Catarina agora Agora gostei de andar para o travento mesmo Vai agora, bora eu destruir Ah, se está louco rapaz Eu não ganho de mais ninguém nessa vida Não poderam se entregar Nem que é contravento É isso aí cambada de louco KZ9RS para mais um videozinho destacar Fui